Oi gente, a dica de hoje é aqui na Kamikado, vem compartilhar esse jogo de panelas lindo que eu encontrei também vi dele de outras cores, vou mostrar para vocês e olha, cabo de baquelite amadeirado, revestimento interno antiaderente de multicamadas dá para cozinhar aí com pouco óleo fundo de indução, vai no fogão a gás elétrico ou vitrocerâmico R$ 699,99, também vem de outras cores, vou mostrar aqui para vocês se você gosta deste tipo de vídeo, nos acompanhe para mais novidades já deixei sua curtida, uma dica para o próximo e olha pessoal, também encontrei nessa cor, são panelas lindas se você está pesquisando outro modelo, outra cor, deixa nos comentários assim eu compartilho com vocês no próximo meu, muito obrigada e até o próximo vídeo